Perdoem a obra. Fala com a gente, porque eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio indicar pra vocês 5 filmes de Natal na Netflix. Sim, e isso vai dar início ao nosso especial de Natal. Uhul! Natal, gente, é a melhor época do ano. Nath e Isa com o Natal aí pra vocês. E a gente vai ficar esticando esse especial até semana que vem, no dia 25. Então vem com a gente, porque é só coisa legal que a gente lê pra vocês hoje. Filmes de Natal na Netflix é um evento que a gente aguarda ansiosamente o ano inteiro. Os fatos. É, não era assim há uns 4, 5 anos atrás, mas eu acho que teve um momento aí decisivo na história da humanidade onde filmes de Natal se tornaram muito importantes nas plataformas de estudo. De 2017 pra cá, eu diria, começaram a lançar muitos filmes de Natal e é o evento realmente do ano. Exatamente. Então a gente chegou à conclusão de que existem 5 que a gente ama muito. Lembrando, é filme de Natal, gente. É um filme pra você, tipo, aquecer seu coração. É aquela comédiazinha romântica de Natal, temática com neve, pra você assistir e ficar feliz. Não é um negócio que vai te surpreender. Não. Não é um filme mais bem elaborado. Não é Inception do Leonardo DiCaprio. É, não é aquele filme que tem maior valor de produção da história do mundo, sabe? É apenas um filme pra te entretener um... Aguinha com açúcar com a média romântica boba. Sim, aquele filmezinho pra te dar o clima de Natal mesmo. Só que até dentro desses filmes aí, que eu costumo chamar dos filmes B, né, que é o filme mais, assim, pra televisão, tem aqueles que acendem como melhores que outros. Então a gente chegou à conclusão de que tem 5 que a gente gosta muito e a gente vai indicar pra você. Provavelmente você já até viu, mas se você não viu... Já aproveita pra ver. E se você já viu, é o momento de você rever, porque o final de ano tá aí. Exatamente. Então bora. E em quinto lugar a gente tem que colocar Let It Snow, né, deixa a neve cair. Uma forte nevasca atinge a cidade de Greystown na véspera de Natal e a transforma em um inesperado refúgio romântico. Um trem retido no meio do nada, uma corrida com os amigos no frio congelante e lidar com a tristeza da perda do namorado ideal. Três histórias de amor distintas que se conectam entre si. Tem várias coisas legais a respeito desse filme. O primeiro é, tipo, o elenco, né, tipo, ser todo teen com várias histórias teen pra gente, né. O segundo é o livro homônimo. Sim, que é um livro da Maureen Johnson, John Green e Lauren Miracle. Os três são escritores maravilhosos e, basicamente, eles escrevem três histórias que se conectam entre si. E você percebe a conexão delas no final e você fica, tipo, meu Deus, que perfeito. É um livro muito legal de YA aí, né, de Young Adult Fiction. E é muito legal de ver que, tipo, é uma boa adaptação, que geralmente eles cagam bastante em adaptações pro cinema. Tem muito carinha conhecida aí de atores teens aí, que a gente já, tipo, tinha visto trabalhos anteriormente. Então é muito legal porque tem todo tipo de amor e todo tipo de luta que adolescentes passam na vida pessoal, amorosa, sentimental. Então é muito legal de ver. É um filme muito gostoso que aquece muito o nosso coração. É um filme rápido, assim, que ele registra como um filme que passa muito rápido. E não vi ninguém que não gostou do filme. Sim, e como você tá acompanhando três histórias diferentes, então, tipo, assim, é querendo ou não, você não sente muito o tempo passar. Sim. Porque não é uma história longa que vai te se delongar e você vai ficar enjoado, não. É um filme dinâmico. Em quarto lugar, a gente tem que trazer o Príncipe de Natal, né, gente? Sim. A gente pode dizer que foi o filme que começou realmente essa grande leva de filmes de Natal da Netflix. Sem sombra de dúvidas. Ele é o início de tudo, é o divisor de águas. E o filme conta a história de uma jovem jornalista aspirante, Amber Moore, que é enviada à nação estrangeira de Aldóvia pra cobrir uma coletiva de imprensa sobre o Príncipe Richard, que irá assumir o trono após a recente morte de seu pai. O Príncipe é famoso por ser mulherengo, o verdadeiro playboy responsável e também há rumores de que ele irá abdicar. No entanto, o Príncipe não aparece na coletiva de imprensa, cancelando ela no último momento, frustrando os jornalistas reunidos. Amber, que não volta de mãos vazias pra casa, se infiltra no castelo pra tirar fotos e logo é confundido com uma nova tutora da jovem princesa Emily, que é famosa por espantar as tutoras e aproveita a oportunidade pra investigar os rumores da abdicação do Príncipe. E esse filme também tem vários pontos positivos, mas a gente precisa destacar aqui a química do casal. Gente, você acredita tanto no desenvolvimento dos dois. Se você olha, você acredita que aqueles dois se amam. Sim, acredita que eles estão se conhecendo, que eles estão se interessando um pelo outro. Apesar de ser uma menina dos Estados Unidos, com um cara ali que é um príncipe europeu, eles têm uma coisa, uma troca bacana. Outra coisa legal é um filme tão bem sucedido que ele tem uma trilogia. Tem três filmes e é assim, são todos maravilhosos, são todos que têm aquela mesma sensação quentinha de você assistir o primeiro. E é legal que você pode revisitar as personagens e ver onde que elas estão no futuro, né? Aquela coisa que você fica imaginando, o que seria que aconteceu com esse casal que eu gostei tanto de ver, né? E é um filme, igual a organizadora falou, que acho que deu início toda essa leve. Então é um filme muito importante. Se você quiser ver, tipo, quintessential Christmas movie da Netflix, eu acho que você tem que visitar esse filme, porque é o primeiro dessa grande leva dos últimos três, quatro anos, né? Em terceiro lugar temos o Feitiço de Natal, com a nossa Bonnie do The Vampire Diaries, perfeita! É um filme que eu acho que a galera adorme muito pra ele e é o meu preferido. Tipo, foi o primeiro filme de Natal que eu vi, tipo, gente, esse filme é um filme muito bom. Se tivesse tido, tipo, um pouquinho mais de recurso implementado, poderia ser, tipo, um filme que vai pra cinema mesmo, sabe? É. Muito bom o filme e é muito legal. O Feitiço de Natal conta a vida de Abby Sutton, uma jovem fotógrafa talentosa que passa por frustrações e problemas financeiros e que perto do Natal ganha de presente de seu avô um calendário mágico herdado de sua avó, que parece prever o futuro. Assim, Abby começa a questionar se por magia conseguirá encontrar o verdadeiro amor. Novamente, gente, a química do casal aqui é impecável. Ainda mais que eles são melhores amigos e é aquele clichê de melhores amigos para namorados que é perfeitamente desenvolvido. Você acredita de verdade no desenvolvimento de relação? A primeira coisa que minha mãe me perguntou quando a gente tava vendo o filme, eu falei, Esses dois namoram na vida real? Esses dois namoram na vida real? Essa coisa de mãe adora chupar pessoas que tão fazendo filme junto? Porque é muito crível. É muito crível. Sem contar que é um elenco composto em grande maioria por pessoas pretas, então acho que foi muito legal ver, porque geralmente quando a gente pensa em filme de Natal, a gente é sempre aquele exposto de boring europeu com dois brancos na capa. É sempre assim. Sabe, eu comei neve que parece um filme do Canadá ou da Europa. Sim. É isso que a gente lembra, né? E nesse caso a gente vê a diferença, é muito legal a gente ver realmente diversidade vendo filmes de Natal com protagonistas diferentes do que a gente tá acostumada a ver. Tudo pra mim, igual a gente falou também, a química do casal entrega, a relação familiar entrega, o plot é muito legal, é um dos filmes mais redondinhos e completos dessa leva, tipo, não tem defeitos o filme. Não tem defeitos. O filme é realmente muito bom e o script é muito bem trabalhado, então vai ver, porque provavelmente você não viu. Eu acho que esse da lista é o menos famoso, então vai ver. Estamos chegando aí perto de descobrir quem é o primeiro lugar, mas vamos pro segundo, que é a princesa e a plebeia da Vanessa Hudgens. Nossa princesinha do Natal da Netflix. Outro muito famoso que já tem aí, né, um novo filme da própria franquia, que é o Princesa e Plebeia 2, que também tá disponível na Netflix, ou seja, tem esse ponto positivo também pra gente revisitar os personagens aí mais tarde. E a história do filme fala sobre uma duquesa e uma confeiteira que descobrem ser sósias, perfeitas uma da outra e decidem trocar de lugar. Quando ela se apaixona por homens que não fazem a menor ideia de quem elas são de verdade, esse plano pode virar um problema. E esse filme é maravilhoso, principalmente pela atuação da Vanessa Hudgens. Ela tá maravilhosa no filme, porque ela faz duas personagens. Ela faz a duquesa e ela faz a confeiteira. E, gente, você consegue ver direitinho a diferença entre as duas. Mesmo quando elas trocam, você consegue ver direitinho quem é uma que é a outra. Ela é muito boa a atriz, ela tá fazendo um sotaque britânico perfeitinho aí nesse negócio, nesse filme. E tem essa coisa do clichê, quem que não quer ver uma menina normal, uma plebeia, virar uma princesa, gente? E quem também não gosta de ver uma duquesa, tipo, se misturando com os meros mortais? É muito, sabe, tem dois clichês muito fortes no mesmo filme. Sim, é maravilhoso. E pra vocês que gostavam de A Princesa Plebeia da Barbie, com certeza vão gostar desse filme, porque a premissa é a mesma e é maravilhoso. E tem, tipo, Baby V aí, né, arrasando, todo mundo gostava de rádio com música, pode revisitar. Ela tá se consolidando como uma das grandes fortalezas aí da Netflix, principalmente nesse cenário aí de Christmas movies. E o filme é muito legal mesmo. Então, tipo assim, vale o hype, sabe? É o nosso filme preferido. Dá a Vanessa Radius na plataforma, então vai dar uma conferida. E o muito interessante também é que Princesa Plebeia acontece no mesmo universo de um príncipe de Natal. Inclusive, no filme de Príncipe de Natal, acho que o 2 tem uma referência ao que acontece em Princesa Plebeia. E é muito legal, você fala, gente, é o mesmo universo, será que ainda dá pra fazer um crossover aí? Quem sabe o próximo filme, o terceiro filme de Príncipe de Natal. Olha, Netflix, faz acontecer, make it happen. E agora a gente vai falar o primeiro lugar da nossa lista. Mas antes, comenta aqui embaixo qual filme você acha que é. Sem roubar. Sem roubar. Não pode ver primeiro e depois comentar e falar, nossa, acertei. Não, tem que ser sem roubar. Comenta qual que você acha que vai ser o primeiro lugar. Quem comentou amor com data marcada acertou. Holiday. Gente, eu só consigo chamar esse filme de feira e gato. Porque pra mim, essa tradução que eles colocam no meio do filme, é um filme com a Emma Roberts, né? É uma menina que todo mundo já amava porque ela é a atriz menina da Nickelodeon, da Pesquisa Scream Queens e vários filmes de comédia romântica ao longo da carreira dela. E cara, esse é o primeiro filme que eu vejo ela como uma adulta mesmo, né? Ela é uma moça já, tipo, da idade dela, de quase 30 anos. E assim, de longe o melhor filme de Christmas movie que a Netflix já produziu. Com certeza. De longe. De longe. Eu acredito de verdade que se fosse um filme que não tivesse na Covid... Ia ser pra cinema. Poderia ir pro cinema facilmente. Facilmente. É muito legal a gente ver a Emma Roberts, tipo, fazendo uma personagem da idade dela e não uma adolescente. Sim. Até porque ela tem uma aparência mais de menina mesmo. Ela é uma menina que tem uma aparência jovial. Só que, cara, ela é uma adulta. Eu acho que ela devia estar louca pra fazer esses papéis mais adultos. Então, esse filme entrega tudo. Cansados de estarem sozinhos nos feriados, dois estranhos, Sloane e Jackson, aceitam acompanhar um ao outro em todas as festas do ano. Tudo platônico, nada de sentimentos. Será que rola? Todo filme de Natal é clichê. Sim. Mas é aquela coisa... O filme te envolve. E você acredita demais no envolvimento dos dois. Porque não é um negócio, tipo, meu Deus, te conheço e te amei. Não é insta-love. Não. É construído. É totalmente construído. E você vai vendo o desenvolvimento da relação deles ali por mais de um ano. E eles são amigos. Sim. 80% do filme. Aham. Então, é muito bom de ver que, tipo, realmente é uma relação tão sólida, tão crível. Que você fala, tipo, de todos esses casetes aqui, esse é o mais endgame de todos. Esse não vou separar nunca. Nunca. Esses dois aí, com certeza, assim, é um de verdade. É um filme acreditável. É um filme engraçado. Sim. As atuações são ótimas. Os dois personagens principais, os dois atores, tem uma troca muito gostosa. E ele se acredita totalmente que ele é aquele cara ali, Bon Vivant. E ela é aquela menina que já tomou tanto no cu pra cá de relacionamento, agora que ela não acredita mais no amor. Então, ela se fechou pra isso. É muito legal. E você vê os dois passando por cada perrengue juntos. Sim. Isso vai fortalecendo ainda mais a relação deles. É perfeito. Sim, é um filme maravilhoso. Igual eu falei, de todos aqui, é o único que eu falaria que se tivesse um pouquinho mais de coadinha ali, era cinema na hora, né? Uma grande comédia romântica do século XXI que tá em falta. Esse filme não registra como um filme de Natal B, ele registra como um filme A. Um filme que poderia, igual eu falei, ser distribuído aí nas grandes telonas. Então, tipo, vai dar uma chance, porque é o melhor de todos. Disparado, eu acho que vão demorar muito pra produzir um filme melhor do que esse. Também acho. Na minha opinião. Também acho. Chegou esse ano pra, assim, levar tudo. Pra arrasar. Pra arrasar e levar todos os prêmios de melhor filme de Natal na Netflix. Então é isso. Então é isso. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Obrigada por tu começar aqui o nosso especial de Natal. Ele vai até a semana que vem. Sim, sim. Vão ser duas semanas inteiramente com vídeos de temática de Natal. Porque a gente ama o Natal e é bom a gente trazer esse espírito natalino. Principalmente, né, pra esse ano que tá sendo um ano tão estranho, tão... Tão difícil. Difícil em tantos aspectos. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. E é isso. Um beijo. Tchau.